Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma dúvida que muitas pessoas têm, que é qual é o tamanho certo para uma janela de um banheiro? Mas antes de começar o vídeo, que tal já deixar um like aqui nesse vídeo e conferir se tu já te inscreveu no canal? Parece um pouco óbvio que um banheiro pequeno, como um lavabo, pode ter uma janela bem pequena e um banheiro grande, que ele tenha um chuveiro duplo, que ele tenha banheira, precisa de uma janela maior. Mas maior quanto? Qual é o parâmetro que eu vou tirar para isso? Existe uma maneira bem fácil, bem simples, que é uma fórmula que a gente pode fazer a conta até de cabeça em que a gente só precisa saber a área do piso, dividir por 10 e aí a gente vai ter a área de vão de janela. Funciona assim ó, vou tomar como exemplo esse lavabo do projeto que a gente está desenvolvendo junto aqui no YouTube. Esse lavabo, ele tem 2 metros quadrados. Isso quer dizer que o vão dessa janela que eu preciso ter aqui, ele precisa ter 0,202 metros quadrados. Sim, isso que tu entendeu, 0,202 metros quadrados de janela. Agora a gente vai olhar uma vista dessa parede, onde tem essa janela, para a gente entender um pouquinho melhor o que significa essa área de janela. Então, o que é o normal a gente fazer é deixar a altura do peitorio da janela de 1,50 metros. Essa altura de peitorio de 1,50 metros é uma altura que te dá privacidade num compartimento, um banheiro ou um lavabo que requer privacidade. O topo da janela a gente considera, em geral, a gente considera ela em 2,10 metros para que ela fique alinhada, o topo da janela fique alinhado com a porta. Com essas alturas definidas, então já tem uma altura definida que é a de 60 centímetros, em função da altura do peitorio. Então, o que a gente vai calcular é simplesmente a largura da janela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela área que eu tinha achado, que era o 0,202, lembra? E eu vou dividir por essa altura que eu já tenho definida, que é os 60 centímetros. Isso vai me dar uma largura de 0,336 e alguma coisa. Ou seja, eu posso usar uma janela de 34 centímetros por 60 de altura ou mais. Lembrando que esse cálculo é o mínimo de vão da janela, combinado? Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Um abração e até mais!